Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o último radar do mês de outubro de 2019. O ano entrando na reta final. A gente já começa a ver decoração de Natal. Logo tem a final da Libertadores, brasileiro nas últimas rodadas e a galera já planejando as suas viagens de final de ano. Eu falo aqui de São Paulo no início de noite quente, de tempo bom, muito feliz e animado em poder contribuir com a nossa comunidade. Pessoal, hoje eu gravei um cenário em vídeo. Acho que foi útil porque as movimentações fizeram algum sentido que a gente mostrou. Então, eu convido vocês a assistirem, deixem o like também, compartilhem o vídeo e a área de comentários ao nosso fórum. Você é muito, muito bem-vindo. Quem quiser ter contato comigo de manhã, tem duas formas. Eu tenho o site toptraders.com.br. A gente está fazendo uma versão nova. Você coloca nome, e-mail, inscreva-se e já entra na base. E através do canal do Telegram também. Se você, na descrição desse vídeo, de todos esses vídeos aqui, tem o link. Você viu que a gente estudou no dia, tem o link para você entrar no Telegram. Ok? Bom, bolsas americanas, nós tivemos queda generalizada, né? S&P 0.30, Dow Jones que é o 0.52, Nasdaq 0.14, crude oil 1.67, o ouro subiu. A queda das bolsas em si foi tênue, ela foi bastante moderada. Agora, o ouro subiu forte e o VIX também. E o EWZ despencou em Nova York, correto? Então, eu vou começar os estudos pelas bolsas americanas hoje. E ontem teve Copom, teve Fed, final de mês, aí amanhã... Amanhã, de fato, eu acho que começa um novo ciclo, apesar de ser uma sexta-feira. Bom, vamos falar de ativos fixos, já que a gente está com o Bradesco aqui na tela. Eu sempre expresso as minhas opiniões. É claro, eu não posso falar a minha carteira, o que eu estou fazendo, porque tem o nosso grupo fechado. A forma de você entrar é fazendo a imersão, inclusive. A gente está com a pré-lista captando os interessados. Mas, por exemplo, você concorda comigo que Bradesco tinha um sinal de topo? É uma espécie de arame, fechou dentro, fechou fora, fechou dentro. Aliás, o que ela fez? Ela buscou esse topo. 34,78. A média é de 21. E uma LTA. É uma compra arriscada com stop abaixo da mínima de hoje, que é 34,91. Mas que é descontada em um ponto de clímax, né? Topo anterior, média e LTA. Correto? Aí, Tube 4. Apesar da queda, fechou longe da mínima. Tem uma região de dois topos aqui, 35,81, 35,77. Respeitou. Deixou sombra inferior. Isso, para mim, é um sinal de força compradora no controle. Daí, acho que faria sentido nós apagarmos essa reta. E traçarmos algo assim. E veja aqui, inclinação de alta. Então, não é porque caiu um dia ou outro, que mudou a direção ou alguma coisa do gênero, né? Aí tem BBAS3. Deixa eu ver se a minha equipe deixou algum recado aqui para mim. Deixou, mas aí daqui a pouco eu olho. Eu acho que nós temos o ombro-cabeça-ombro invertido. A cabeça é praticamente fundo duplo. Tem espaço para subir até os 50 e 28. Então, acho que é uma correção para tomar fôlego. É isso que eu vejo. E aí temos o IFNC, índice de setor financeiro. Nós nos balizamos nele para a leitura de curto prazo que tivemos recentemente. E qual que é o topo anterior do IFNC? É o 12,796. A mínima de hoje, 12,734. Só que fechamento acima do 12,796. Então, digamos que respeitou a região e subiu como se fosse uma parede aqui. Então, é normal. Esse tipo de correção é uma correção no preço, né? Ela não é no tempo. Mas ela é admissível, sem dúvida nenhuma. E aí, falando de Petro 4, né? A Petrobras, ela... Essa técnica de estopar pela mínima do dia anterior, eu acho que continua fazendo sentido. Então, o stop ficaria abaixo da mínima de hoje, 29,64. Quem se precipita acaba saindo antes. Pode estar distante de média. Pessoal, pode ir N coisas. Lembra de Semig, que disparou na corrida eleitoral e ela não caía? Ela ficou trabalhando de lado, puxando a média? Então, no semanal nós temos um pivô. 28,24. E o suporte imediato na Petro. 29,24. Que é esse topo anterior. Então, não tem sinal de mudança de direção. Nem nada do gênero. No caso da Vale, no semanal. Ela mostra... Uma situação bastante dúbia, né? É um ativo complicado. Ela rompeu uma LTB. Acho que a gente teria até que apagar agora. Ela não consolida. Aí perdeu aqui uma LTA, mas é um ponto cravado em média numa LTA. De repente, pulando acima desses dois pontos, pode dar uma compra técnica. Mas o setor como um todo, ele está complicado, né? Correto? Então, Petro, Vale. Falar da Via Vareja. Minha esposa na Bolsa de Valores. Em breve eu terei uma segunda esposa que será comprada na imersão. E eu ficarei com duas esposas, porque talvez eu fico em Via Vareja mais um tempo. Pelo menos até o fim do ano. Família da minha mãe tem ascendência árabe, então podemos ter duas esposas. Então, a Via Vareja vai ser esposa número um. E aqui nós temos uma LTA provavelmente respeitada, né? Começou a equilibrar as coisas. Parou de cair daqui. Acho que ela poderá subir para o alto e avante assim. O que eu espero subiu de leve hoje. Legal. Índices mundiais, né? Nós temos aqui queda na Europa. A Ásia também, aqui na Bolsa da China. Ela está perdendo essa LTA. Não é um bom sinal. É aquela velha história. Às vezes a gente pensa assim, ah, professor, caiu na Europa. As Bolsas Americanas cederam. Bom, então aí a Bolsa da... Então a Bolsa, putz, eu vou te falar um negócio. Tem aluno, ó, eu tenho hoje, somando os grupos de ações, mini-contratos e os dois, a gente tem mais ou menos uns 600 alunos. Uns 596 são gente boa demais. Carinhosos, respeitosos. Eles entendem que eu sou professor, né? Que existe um comando, mas que eles são muito bem-vindos, que eu tenho o maior carinho por eles. Agora tem uns três ou quatro. Putz, eu vou fazer um concurso para ver qual que é o mais chato entre os três. Você responde o e-mail, o cara tem outra dúvida, que está no informe. Aí você fala um negócio, o cara questiona. Às vezes ele ouve um negócio em outro site, ele quer que você debata. Olha. De 600, uns 597 são maravilhosos. Tem uns três que eu vou dizer o negócio. Tem que ter muita paciência. Eu tenho, mas tem hora. Agora mesmo, eu estava vendo o negócio do e-mail e você não responde na hora, o cara manda o e-mail de novo. Mas vamos em frente. Faz parte do... Por isso que eu falo que nós temos uma missão. No caso da Bolsa da China, nós temos aqui uma LTA que foi perdida. Só que lembra, pessoal, daquela manha que eu expliquei para vocês? Às vezes, a gente acha que a Bolsa da China vai afundar. Ela tem um suporte, dois suportes e que ela vai vir no terceiro aqui. Só que se a virada começa, por exemplo, pela China, se tiver uma sessão de alta lá, a gente pode ter, por exemplo, uma sessão de alta generalizada amanhã. Ou não. Se afunda de vez, pode ter algum contágio. Aí nós temos a Bolsa da Alemanha corrigindo no tempo. Algo absolutamente normal, pela magnitude da alta. E nós temos algo novo na Bolsa da Inglaterra. Tem uma cabeça de pivô. Ela fechou levemente abaixo. Se afundar, anula o pivô. Agora, se respeitar, toma fôdeo e poderia fazer um novo pivô. Aí é aquela história dos topos e fundos ascendentes. Ainda teria uma outra hipótese dela tocar levemente essa LTA, um rompimento falso aqui, penetração falsa da cabeça e subir. Ou até mesmo no mundo dos sonhos, deixar um aramia apesar do movimento curto. Ok? Muito bem, muito bem, bem, bem. Então, falemos aqui do fluxo. Nós temos aqui o fluxo. Estrangeiros vendidos, institucionais comprados. Estrangeiros no índice futuro. Saldo negativo de R$ 209.634. 4 institucionais, saldo positivo de R$ 202.091. Nós temos uma novidade no mercado de ações. Já tem algum tempo. Desde o dia 21 para cá, eles estão reduzindo. Desde o dia 22, na verdade. Então, por exemplo, dia 28 para o dia 29, reduziram bem o saldo vendido no mercado de ações. E o que me chamou a atenção hoje de manhã é no dólar, né? Hoje teve a mudança do X para o Z19. Então, ele estava com uma posição, por exemplo, de 106 no dia 24, foi para 96, 80, 64 e agora 57.328. É algo relevante. Falando de balanços corporativos aqui. A gente já faz os destaques. Hoje, pessoal, a boa parte dessa queda foi contágio pelo balanço do Bradesco, contágio de outros bancos e tal. Teve Ering, Copasa, Direcional, Gol, Paranapanema, Petro Rio, Suzane e Velid. Então, vamos fazer os estudos começando por Ering. Então, HGTX3. A Ering é uma empresa que eu gosto. Eu gosto da empresa, gosto da marca. Já fizemos trades muito bons. Ela vai entrar como destaque, tá? Estou fazendo os balanços. E, pessoal, ela fez um movimento quase milimétrico num alvo simétrico a 2991. Uma compra agora, se justifica, na minha opinião, com stop abaixo de 30,50. Fora, fora, fora da banda, tá dentro. Acho que é uma boa oportunidade. Simples assim. A ICSMG3, que é a Copasa. Essas empresas, né? Tem a volatilidade histórica abaixo. Você vê aqui 1,88. Tem praticamente um fundo triplo. Um, dois, três fundos, que é os três rios. E é uma situação interessante, ó. Rompeu uma cabeça de pivô. A 67,21. Tá acima. Corrigiu na parte alta do Morobuzu. Não é uma ação que eu compraria pra mim. Uma ação empolgante. Mas eu acho que, entre a compra e a venda, eu ficaria com a compra. Aí temos direcional. Dir3. Depois, a Gol. Dir3. As empresas de setor imobiliário, elas estão muito complexas pra operar direcional. Parece uma distribuição, mas é difícil imaginar que a empresa vai mergulhar aqui. Mas, pelo setor, né? Agora, o camarada quer fazer uma compra no fio da navalha. Ele marca a mínima recente, 11,70. Isso daqui é estratégia, né? Uma coisa, às vezes, você tem uma convicção. E aí, o teu trade vai naquela direção. Às vezes, você não tem, mas você opera tecnicamente, ó. Então, você faz uma compra. Fechou abaixo de 11,70. Stop. Né? Aí, tem Gol 4. A Gol... Teve um forte volume, né? Oriundo aí do balanço. Ontem, ela deixou um sinal de topo, que é enforcado. Perdeu a mínima 37,70. E é isso. Né? Aí, o que que o camarada faz aqui? Ele marca o topo anterior, que é o 37,83, que poderia ser um outro ponto de stop. Pra quem é mais resiliente, né? Não entrega fácil a saída do papel. Acionou os dois. Né? Aí, o que você poderia fazer? Traçar aqui uma LTA. Não, na verdade, aqui... Cliquei no negócio, sai o outro. Poderia traçar uma linha de tendência de alta. E, de repente, observar amanhã se volta pra cima dessa linha ou se vai realmente abaixo. Aí, você teria a convicção. Baseado no topo, na linha e, de repente, pra quem é mais marrudo, até na média. Então, falamos de Erick e Copasa direcionar o gol Paranapanema. Peman 3. Paranapanema, na minha opinião, é uma eterna promessa, né? Ela faz esse tipo de movimento maluco, mas você vê que não dura muito. Na verdade, esse valor dela ocorreu porque teve um grupamento 17 pra 1. Então, se você dividir isso daqui por 17, é o valor que ela negociava antes. Aí, fez um topo duplo e desceu. Então, é uma grande ilusão, na minha opinião. Eu prefiro jogar na loteria do que, sinceramente, vou comprar uma ação... De repente, se imaginando a formação de um fundo, uma Oi da vida, sei lá. Mas Oi, eu também não compraria, não. Mas não me agrada. Aí, Petro Rio e SUS B3. Prio, né? A Prio, a gente vinha falando do ativo aqui. É aquela compra, mas aquela compra sem muita convicção, porque a volatilidade histórica é muito baixa, mas fez uma simetria em V, cumpriu. Né? A 18.52. E agora, se ela perde a minha, a dita cuja mínima do dia anterior, eu entendo que ela viria nessa LTA aqui. E aí, poderia ser um ponto de compra mais descontado. Certo. Certo. Porque o V foi cumprido. Então, quem comprou aqui com base, ou aqui, né? Com base num V, numa simetria, chegou ao ponto de entregar. Aí, SUS B3. A SUS B3, ela entra pra aquele time DM Dias Branco, da Ultrapar, da Cielo. O time que estava BR Foods e depois acordou são belas adormecidas, né? Então, tem fundamentos razoáveis, mas você vê que tem muita ligação com a Bolsa da China, ó. Ó, o gráfico até é parecido, você concorda? Ó, você aí que me ouve. Então, é isso. Tem algum sinal de arrefecimento. Se tiver um candle que rasgar aqui uma barra de ignição, pode trazer consigo o famoso algo novo. Então, a gente falou dessas últimas ações que entraram como destaque pedidos do YouTube. Ativos fixos. Fluxo, né? Bolsas na Europa. Falemos, então, das bolsas americanas. Bom, primeiro o VIX, né? Que é o índice do medo, o Volatility Index da S&P. Bem pertinho de uma região de suporte. Houve a formação de um padrão que é um padrão penetrante. E é isso. Tem que ver se ele se limita aí até a média ou se vai ter uma virada. Eu marcaria como ponto-chave a mínima do dia 25, 12,62. Ok? Aí, Dow Jones a seguir. O Dow Jones encontra resistência. Ele encontra barreira nessa LTB que liga os últimos topos. Caso ele consiga manter-se acima de 27, 120, que é esse topo. É um sinal de força, mas eu ainda vejo aqui o ombro, cabeça a ombro invertido. No caso do S&P, ontem ele marcou a máxima história que entradei. Hoje teve reação porque deixou uma sombra inferior. Aquela história da aproximação entre médias e preços. E nós temos um topo a 3.028. Qual foi a mínima de hoje? 3.023. Então, tocou essa região e respeitou. E aí, nós temos o índice Nasdaq, Bolsa de Tecnologia. Aproximação entre médias e preços. Tocou aqui um topo anterior. Topo do dia 12 do 9. E aparentemente respeitou nas últimas duas sessões. Aí, nós temos Crude Oil WTI. Realmente, a queda perdura. Eu tracei uma outra LTA para a gente ver aqui se segura os preços. É uma hipótese. Eu acho possível. Amanhã vai ser aquela história, né, pessoal? Último dia da semana, sendo o primeiro dia do mês. Agora, pelo WTI, o cenário é animador porque perdeu a LTA e agora veio numa região. Então, não tem nenhum sinal de compra no momento. Então, para quem comprou, por exemplo, aqui embaixo no martelo ou nesse toque, entregou na perda da LTA, conseguindo colocar lucro no bolso. E aí, nós temos criptomoedas, Bitcoin na tela. O Bitcoin subiu e agora corrige no tempo. Até onde corrigirá o Bitcoin. Mas eu acho que é uma situação mais inclinada para uma compra do que para uma venda. O desafio é acertar o ponto. Aí, nós temos o Bitcoin Cash também, processo corretivo. Fechou fora, fechou dentro. Acho que tem mais algum espaço para cair. Uma aproximação em relação à média mesmo. E aí, o Litecoin. Nós temos aqui o Litecoin em dólares. Subiu. Aí, faz uma correção, provavelmente, também no tempo. O que mais me empolga no momento é, de fato, o Bitcoin. E nós temos o Ethereum. Também subiu, parecido com o Litecoin. Tocando o média, essas situações favorecem a compra. Nas criptomoedas de uma forma geral. E aí, o EWZ. ETF brasileira negociada em Nova York. Se nós nos basearmos por um gráfico semanal, É uma correção na parte alta. Então, algo absolutamente normal. Alvo do movimento. 47,19. Observando pelo diário. É a mesma coisa, né? Então, nós temos aqui um topo importante. A 44,48 fechou acima. E trabalhando dessa forma, vai puxando a média. Agora, a média já protege esse topo, a 43,25. E assim vai. Então, correções eu vejo como oportunidades. E pessoal, só para não esquecer. A gente está nos últimos dias, né? Colhendo... Só para ver os balanços de amanhã. Vamos dar uma olhada. Amanhã só tem log. Log em N3. Mas hoje tem alguns depois do pregão, né? Eis a questão. Após o fechamento da Copaz. Após o fechamento de Petro Rio. Após o fechamento da Suzano. Eu estava comprando uns tênis esses dias aqui. Daí aparece um monte aqui, propaganda. O que eu ia ver? Ah, falar da... A gente está nos últimos dias para a semana do trader, tá? Então, a semana do trader é terça, quarta, quinta de semana que vem. Então, a gente está colhendo os interessados. Vai estar na descrição do vídeo. Tem as aulas que você vai assistir. A história dos lucros aqui da ação. Que deu meio milhão de lucro até agora. Vocês sabem qual é, né? Aí a gente vai falar nadando com os tubarões. E também o voo da águia. Mostrando aí as últimas performances de mini contratos de índice. Dólar de ações. Como você opera seguindo o fluxo. O fluxo agora não é mais os estrangeiros. É os institucionais. Então, últimos dias de coleta. Da pré-lista para a semana do trader. Gratuito. Semana que vem. Transmitido. Você se inscreve que a minha equipe passa. Como é que você acessa? Essas aulas gratuitas. E aí, voltando para cá. Falar de juros, né? EDI. F25. Hoje teve um volume muito grande. Chegou a trabalhar abaixo de 6. Acabou fechando a 6. 0,40. A mínima foi 5,97. Subiu 0,67. Mas não vejo, apesar do volume, uma virada, por exemplo. Alguma coisa do gênero, sim. É que o Copom, né? Vai baixando os juros. Aí o mercado coloca em cheque. Você vai continuar baixando na próxima reunião. Mas eu acho que sim. Do Fed também. Que não cortariam os juros em dezembro. Mas aí sim em 2020. Então, tudo isso vai refletindo nos juros. Aí nós temos o BOVA11. BOVA11 caiu 1%. O que eu vejo nesse movimento do BOVA11? Aproximação de médias e preços. Hoje, além dele tocar o 102,80 e respeitar de novo. Tem um ponto aqui a 102,12. Ele quase tocou. 102,36. Mas fechou acima do 102,80. E deixou soma inferior. Quase tocando a média aqui. Então, movimento admissível. No caso do IBOV, que é 1,10. Fechou, de certa forma, até longe da mínima. Porque agora vê na semana. Na semana passada. Dia 25. Qual foi o fechamento? 107,363. Está 107,19. Então, na semana está de lado. É aquilo que eu falo. É uma típica correção no tempo. Correção no tempo. Aproxima preços e média. Certo? E aí nós temos o dólar. O dólar, o dólar, o dólar. Pega, por exemplo, aqui o cartezinho. Eu pego o arroba. Está marcando o X ainda. Deveria marcar o Z. Aí deixa eu ver o cifrão. WDO cifrão. É o cifrão. Deixa eu ver o negócio aqui. O cifrão está marcando o Z. Deixa eu ver a mínima. 1,72. É, mas aí, por exemplo, aqui. Ele está marcando... Já o Z, só com o fechamento do X. Que é a mesma coisa aqui, só que está errado. Amanhã, no caso do arroba... O arroba, pessoal, é o vencimento do momento. E o cifrão é quando muda o volume financeiro, que já é de manhã. Se você pegar aqui o... Essas manhãs que eu ensino muito para a galera na imersão. Se você pegar, por exemplo, aqui, ele está igual. Por exemplo, só que o... O fechamento de ontem do... Do Z... Não foi 3,992. Foi o fechamento do Z. Então é complicado, né? Aí eu acho que vai estar certo no Broadcast. Então vamos ver. Essas coisas fazem... Você está ligado nessas coisas? Faz totalmente a diferença para você tratar a estratégia fina. Como eu, particularmente, trabalho. Então vamos dar uma olhada no arroba. Nossa, só que o arroba no Broadcast também está o X. E vamos tentar. Vamos dar uma olhada no cifrão. Não, o arroba eu até concordo, porque o vencimento é, de fato, amanhã. Então, ok. Apesar da liquidez já me ligar logo de manhã. Agora o cifrão, nas outras plataformas, deveria estar certo. Aqui está certo. Então aqui está certo. O fechamento não foi 3,992. Foi praticamente no 4 reais travado. Esse gráfico está certo. Tanto que ele já está no Z. Vocês entenderam? O arroba, ok. O vencimento é amanhã, apesar da liquidez já mudar hoje de manhã do X para o Z. Só que o cifrão não poderia estar errado, porque o cifrão já é mudança de volume. Esse gráfico do Broadcast está certo. Então, o que a gente vê aqui? Qual que é esse fundo anterior? Fundo do dia 12,09. Você concorda que a máxima de hoje foi lá? Isso é um repique. Rompeu esse fundo e ainda tem um outro. E a média agora? Acima desses dois fundos e da média, aí tem uma virada. Eu acho que é simplesmente assim. Eu concordo com vocês que tem um engolfo. Mas é o caso do VIX. Aí tem que pagar para ver qual que é a força disso aí. Porque esse martelo, por exemplo, não surtiu efeito. Agora vamos ver o engolfo. Mas tem um engolfo sim. Então, para quem está vendido, é o momento de alerta. E para quem entrou comprado, tem algum embasamento técnico. Mesmo que a operação não dê certo. Lembrando que nós temos três topos aqui. Teoricamente, espaço para cair até o gap. Eis a questão. Até a boca ou até completar. E outra coisa também. A mínima do dia 13 do 8 tem a sua importância. A partir dela que fez o movimento mais forte. Subiu, caiu, subiu, caiu. Aí aqui fez o movimento. Então, uma situação curiosa no dólar. Gênio é quem zerou hoje de manhã. Veremos amanhã. E para finalizar, o mini índice. Mini índice aqui. Então, o mini índice. Nós temos uma sessão de queda. Aquela velha história. No fechamento do dia 25. 108, 080, 107, 605. Uma leve queda na semana. Movimentação. Praticamente uma correção esperada. Aproximação entre médias e preço. Respeitou 107, 110 de novo. E está aproximando a média quase colando aqui no gráfico diário. E por fim, nós temos aqui um gráfico de 30 minutos. Houve um rompimento falso de 107, 125. Aí fez uma pinça. Que é quando eu tenho duas mínimas justapostas. Essa daqui é uma pinça de fundo. Elevou um movimento importante. Testou a média. Voltou. E agora, acho que a gente pode traçar uma LTA para ver. Para mensurar. Para medir. Para detectar. A força. Desse movimento. Acho que ela pode ser considerada divisor de águas. Se ela for respeitada. O gap chama a preço. Se ela for perdida. Ducha de água fria. Nas pretensões dos touros. E caros. Um último recado. A gente vai ter o lançamento. O carrinho vai ser aberto. Da imersão técnica. Oitava edição. No dia 11. Esse finalzinho é só para quem tem interesse. Então no dia 11 de novembro. Vai ser aberto para a pré-lista. Eu acho que dessa vez. Pela procura. Só a pré-lista vai conseguir se matricular. Nós temos esse link na descrição do vídeo. Muitas novidades. Além. De um mês do cartezinho. Os alunos vão ficar dessa vez. Mais de um mês no grupo. Do dia 3 do 12. E o dia 5 do 1. Você vai ganhar o 360. Que é o nosso curso de prateleira. E vai poder acessar por 12 meses. Não tem aquela objeção. De você não ter tempo. Para acompanhar. Porque vai ser tudo replicado. No WhatsApp. E no e-mail. E vai ter um grupo de Instagram exclusivo. Eu vou ficar mandando áudio. Conteúdo ali para esse grupo. No Telegram. Então. Para quem entrar na pré-lista. Você coloca. Quero participar. No e-mail. Você está na pré-lista. Tem direito a desconto de primeiro lote. E eu garanto a sua matrícula. Dia 11 é só para a pré-lista. Só vai abrir para o mercado dia 13. Se isso tiver sobra de vagas. Então. Quer fazer. Entre na pré-lista. E tem o que você vai aprender. Mini contratos. Como operar mini contratos. Para turbinar seus ganhos. Ou proteger a carteira. Como montar a carteira de ações. Nós montamos a carteira nova. Nessa imersão. As reversões. São a minha especialidade. De como operar na compra e na venda. Para que você seja um trader independente. E tem duas aulas bônus. Que nós nunca fizemos. Aula 1. Dia 21 do 11. Às 20 horas. Aula preparatória para a imersão. Você vai aprender detalhes importantes. Sobre a metodologia. E aula 2. Dia 28 do 11. Aula para entrega e apresentação. Do fluxograma top traders. Então. Nessa aula. Você vai receber um passo a passo. Detalhado. Sobre o método. E vai aprender como pode utilizar essa ferramenta. Para administrar suas operações. E torná-las mais lucrativas. Então você é preparado com essas duas aulas. Mais o 360. Que é o curso de análise técnica. Gravado. Com a minha voz. A minha imagem. Só esse curso. Custa 1.500 reais. Então a imersão. Sai muito barata. Mais o cartesia. Mais o tempo no passaporte. A imersão sai praticamente. A custo zero. Somando os bônus. Usar. Então. É uma solução completa. E vai ter a ação de meio milhão. Dias 3 e 4. Eu vou comprar 500 mil reais de um ativo só. E dessa vez. Essa operação será fechada. O acompanhamento será feito exclusivamente. Para o pessoal. Que aderir a imersão. E fazendo a imersão. É a forma que você tem. De ser convidado a entrar no grupo depois. Tá bom pessoal? Saúde e paz a todos. Um forte abraço. Hoje o Flamengo vai perder do Goiás. E vai botar fogo. No campeonato brasileiro. O Michael. Que é um grande jogador lá do Goiás. Vai fazer 3 gols. Goiás 3. Flamengo 0. Saúde e paz a todos. Valeu. E vai botar fogo.